Marcel Ariel A instauração de uma psicologia do poema contínuo seria a investigação dos momentos do ser onde ele se sente dentro do mundo habitado pela pureza das coisas imenso em uma careda do tempo na qual a hora é incerta e onírica e não seguimos nenhum relógio não tentamos esquadrinhar o invisível é justamente nesses momentos que a interioridade exterior iluminada por uma ininteligível exterioridade constrói o corpo de uma criança morta apenas no lado de fora da memória nesse momento sempre tem algo a nos dizer sobre a potência livre e etênica da beleza do mundo potência sutil que exige as ilusões de tosse controle e entendimento potência que ultrapasse e dissolve o projeto iluminista ou da administração percante de terror e etc cujo fracasso cujo fracasso cujo fracasso o jogo de taitele vingou forever e nosso tempo é a máxima ressonância desse fracasso que foi anunciado por antigos moradores todo escuro tudo é farmesse de andrade e um índio do Brasil somos o fantasma vivo da criança morta o fantasma vivo da criança morta é o mediador da beleza do não ser ou da beleza da natureza e de sua invagiação chamada Águila do Mundo Reencontrada. Chamaremos essa invagiação aqui e agora de poema contínuo. Poema contínuo, entre a sociedade humana e a vida existe o abismo de luz dos séculos de nada. Abismo que se projeta interiormente como o vazio dos anos-luz entre o poema contínuo e a dignidade ininteligível do mundo da criança morta. O poema contínuo acontece com a vida da inserioridade. No fundo, uma energia de alinhamento resolve lentamente a fricção através do silêncio quanto um desbateamento. Se pude com o símbolo e a linguagem se transforma em um catálogo de sêmias para acessarmos o mundo que é inspirada. A mais difícil tarefa dos poetas da dualidade será a recuperação e a reconstrução dessas senhas para o acesso a esse poema sem palavras que torna possível a restrição do mundo. Ou seja, para o indecível. Para o silêncio do indecível, onde o fantasma da criança morta brinca de existir através da nossa semipresença, através da nossa fome de um sagrado, ainda não foi desenhado. Mais presente em nossos silêncio do fantasma, repleto de senhas, mas bem conto com a misteriosa rosa do mundo. Com o aniversário do oceano dentro da concha. Tambor Rock. Tambor Rock é o nome da banda, no auge, do centésimo show dos músicos de toque forno do próprio corpo, no meio. De uma versão do topo é esse, com 30 segundos. Tambor Rock. Tambor Rock é o nome da banda. Logo após a plateia, de 11 mil adolescentes, vai embora. As campos diferentes de colocar. É um show holográfico. É um show holográfico. E o cheiro de carne queimada. E o cheiro de carne queimada. Outro momento. Era o pessoal da primeira fila. E o cheiro de carne queimada. 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 e o queimada. E o queimada. E o queimada. E o queimada. A excitação que habita as coisas móveis. Assim se desconstrói e amadurece uma presença alheia que as revela. Pelo que sei da noite, da sua horografia de vulcões expectantes, da carnal leitura de algumas profecias, deste oriente vago e rejeito. Assumo um corpo que armazena à noite, para espelho exausto e me encontrar na identidade súbita da boca. Estou no regaço do chute das manhãs, estou no regaço do vidro dos desertos. Floreço o breve instante das entregas, para devolver-me ao ventre das nações. A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO Amém.